Somos movidos pelo calor, o calor humano que une e nos conforta, nos fortalecendo rumo ao crescimento sustentável, renovável e inesgotável. Esta é a ViaSol Energia Solar, uma empresa genuinamente francana, que surge diante da visão de dois experientes profissionais e amigos que se uniram, somando experiências em vendas e conhecimentos técnicos em aquecedor solar. Ambos tiveram a certeza de que poderiam conquistar o mercado, fabricando equipamentos de alta performance, oferecendo o melhor em sistemas de aquecimento solar, com qualidade, preço justo e atendimento instantâneo. É então que em janeiro de 2008, fundam a ViaSol. Que se inova trazendo ao mercado produtos de alta performance e ecologicamente corretos em sistemas de captação de energia solar térmica para aquecimento de água. Desde então, a expansão da marca ViaSol vem crescendo de forma considerável, destacando-se pela qualidade, responsabilidade, ética, transparência, excelência no atendimento ao cliente, pontualidade nas entregas e assistência técnica com equipes treinadas diretamente pelo fabricante. Adquirimos as certificações dos equipamentos através de diversos testes realizados pelos laboratórios IPT e pelo GRIN, que são credenciados pelo Inmetro. Somente equipamentos com a classificação A no Inmetro recebem o selo Procel. É essa garantia que oferecemos aos nossos clientes de estarem colocando em seus lares produtos certificados. Temos parceiros espalhados por todo o país, o que também nos proporciona potencializar nossa marca. Alguns desses parceiros, além de gerar negócios, também são responsáveis pelas instalações. Faz parte da nossa missão oferecer uma estrutura de vendas e atendimento personalizado e de excelência. Realizamos a cada 40 dias cursos de capacitação e formação na própria fábrica, em Franca, São Paulo, para aqueles que querem se tornar parceiros de revendas ou de instalações desse segmento que se desenvolve cada vez mais rápido. Atualmente focamos em dois treinamentos distintos. O treinamento de energia fototérmica, ministrado pelo próprio diretor comercial Marlon Klauber e o treinamento de energia fotovoltaica, ministrado por um engenheiro elétrico e docente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. A ViaSol realiza ações simples que impactam diretamente o meio ambiente, como a realização de workshops e palestras sobre consciência ecológica e temas relacionados. Realizamos algumas ações sociais que beneficiem e auxiliem no desenvolvimento. ViaSol. Uma empresa que tem como missão proporcionar conforto e satisfação aos seus consumidores, visando tornar-se a grande referência quando o assunto é captação e geração de energia solar. ViaSol Energia Solar. Aquecendo todo o Brasil.